Olá pessoal, aqui é a Pickwall Gary voltando com mais um EP de Graft Gente, nós estamos aqui Hoje nós vamos subir nessa ilha Em Ófio, eu catei todos os recursos Que estavam por aqui, por perto no mar Peguei algumas madeiras Ainda faltam algumas ali, eu estou vendo aqui Peguei algumas madeiras Porque eu não tenho muita madeira em estoque Eu não quero gastar elas agora Então, a gente vai fazer um negócio Para a gente subir, vamos lá Vou tentar pegar aqui nosso martelinho Vamos fazer isso aqui Isso mesmo Precisa de Fazer daqui, depois a gente vai tirar esse negócio Ele não vai ficar aqui Porque esse lado aqui Eu vou construir Aqui, gente Agora a gente vai conseguir subir Ver que essa ilha Tem de bom Vamos cortar aqui Ver se a gente acha alguma fruta Um abacaxi Uma melancia Vamos lá Vamos lá Estamos aqui explorando uma ilha grande Pegando madeira Palmeira Eu espero que esse Negocinho Dê para Ok Até agora eu não vi Nenhuma fruta Estão vendo alguma fruta Por aí E como é que a gente vai subir lá para cima Agora tem flores A gente pode coletar essas flores Tem como subir lá para cima Porque não Lá em cima Lá em cima que devem estar as frutas Ah, não Não vai, gente Será? A gente vai ter que construir Mais isso aqui lá Para cima Para a gente conseguir subir Não vai Opa Quase que eu caí Opa Não vai A gente vai ter que Eu acho que a gente vai ter que fazer isso aqui Construir Mais isso Para ver se vai ter lá em cima Isso aí, gente Brinque Uhul Ah, vamos aproveitar que a gente está aqui E já vamos Ih, o tubarão está ali comendo nosso barco Ah, melancia Isso aqui é um abacaxi? Ah, não Achei que era um abacaxi Estou sonhando com abacaxi, gente Aqui tem um baú Drobadi Não Deixa eu deixar cheio Drobadiça Nada de drobadiça, gente Estou precisando De drobadiça para pesquisar Mais madeira Pegamos melancia Isso é bom, né? Mas aqui não tem Como é que fala? Abacaxi Manga Boa Pé de manga Pegamos semente também Em breve nós vamos começar a plantar árvores Pé de manga Mais melancia Aqui Coco Pegamos quatro coco Três melancia Isso aí Aqui em cima Depois a gente vai ter que tirar aquele negócio todinho ali Vai ficar ali não Por enquanto eu vou deixando Ah, acabou Eu vou saber que tem como eu fazer outro 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 Tem Ok Fazer uma vara de pescar também A gente vai pescar, né? Uns peixinhos Fazer uma vara de pescar Aqui embaixo não tem nada Isso que acabou, né? A gente vai limpar a ilha toda Ainda falta aqui um Um coqueral Pegamos oito Cocos Que bom Nada de abacaxi Acho que não tem mais nada, né, gente? Acho que eu limpei a ilha toda Só ficou essas flores Mas eu não vou coletar elas agora Eu acho que elas não são tão importantes Eu não sei Elas servem pra fazer tinta, né? A gente pode pintar as coisas Mas eu não tô querendo pintar nada agora Por enquanto Ok Deixa eu ver Se tem alguma coisa A gente vai ficar mais um pouco Mais um tempinho aqui nessa ilha Atracado Porque eu quero aqui embaixo ainda Pegar areia, argila Pra gente fazer tijolo seco E eu tô com fome Essa melancia A manga A manga dá Quatro mangas A gente pegou Vamos comer essa manga aí Ó A manga dá Mais comida Ó Vamos comer aí Ficamos duas manguinhas Vamos guardar aqui Algumas coisas Que a gente vai ter que ir ali embaixo Pegamos aqui Tem madeira aqui Vamos fazer uma vara de pescar Fazer essa aqui Acho que fizemos uma vara de pescabra A gente pegou uma flor aqui Semente de melancia Olha Tem uma semente de melancia Isso é muito bom Semente de melancia Semente de pé de manga Muito bom Eu vou jogar essa flor fora Semente Ó É a semente de pé de coqueiro Ótimo Isso aqui vem pra aqui Esse daqui Deixa aqui Pode ser que eu precise Né Um E agora A gente vai descer Aqui embaixo Aproveita que tá de dia Eu sei que o tubarão Vai nos devorar Toda hora Precisando de areia Argila E A sucata Se a gente achar uns metalzinhos aqui Uns cobrezinhos A gente pega também A gente vai ficar um tempinho aqui nessa ilha A gente vai coletar todos os recursos Dela Vou morrer várias vezes Tá? Pra esse tubarão de uma figa Ou afogada Ou afogada Vou pegar um Uff Eu acho que ainda tem mais umas duas mordidas dele E você pode pegar isso aqui também Ó Vou coletar isso aqui Não tem A gente vai ficar um tempinho aqui Bem Até coletar Todos os recursos Que essa ilha tem Aqui embaixo Aqui Aqui pode coletar Isso aqui A gente vai precisar disso aqui também Que é pra fazer Fazer uma pesquisa Ai Se eu não morrer afogada Eu vou Não quero morrer Tubarão meu Eu vou esperar a minha vida Encher um pouco Por causa da minha comida Tô Bem saciadinha Uff Deixa eu Vamos esperar Encher um pouco a vida E aí a gente Vai Volta lá Hum Pegamos uma areia Já pode fazer Uns tijolinhos secos Enquanto nossa vida enche Né? Cadê? Aqui ó Isso Hum Precisa de mais três Eu quero fazer duas forjas Por que duas forjas? Porque aí Adianta mais nosso lado Né? Com a forja só O que a gente faz Por esse tesouro secar? A gente coloca aqui no chão E ele seca No sol Tá entendendo? A gente coloca no chão E ele vai secando no sol Isso aqui Deixa eu ver se dá pra gente pesquisar Enquanto a minha vida enche Eu não quero morrer Pra esse tubarão Não tem madeira aqui Podemos Prega-te já A gente pode pesquisar Qual a porra? Não Ok Tá isso aqui Tá isso aqui Ok Vamos botar lá Não dá pra ver como é que tá a minha vida Porque o negócio do gravador Que eu tô usando Tá bem na frente Isso aqui vai quebrar daqui a pouco A gente vai precisar de fazer outro Areia Eu acho que ainda tem um Ele dá uma mordida aqui Eu vou subir Recuperar um pouco a vida Aí Volto Ai, tá demorando de me morder dessa vez Acho que aqui ele não tá me vendo ainda Ele ainda não me achou Ó Mordeu agora Safado Eu iria ter dado uma espetada nele Vai dar um pouco mais rápido Acho que ele já me deu outra mordida Não quero morrer Deixa eu ver se dá pra mim Fazer mais tijolo Mordeu Vamos botar esse tijolo pra secar Faltar mais dois A gente tem que fazer seis No caso Porque um é pra gente pesquisar Né Vamos começar a manga aqui Isso aqui um pouquinho disso Um pouquinho Encher a água Vamos ver se a gente consegue fazer A gente vai ter que fazer outro negócio desse Esse aqui Já precisa de um desse Duas cordas Fazer duas cordas Um desse tem lá dentro Mas por enquanto eu vou Fazer um desse aqui Porque ele tá se quebrando Ah, preciso também de um Negocinho desse aqui Três cordas Ok Vamos gastar o que já tá quase gastado Aqui Uau Tempestade Não tô enxergando aqui embaixo do mar direito Será que ele tá me enxergando? Tomara que não A gente pode fazer também o oxigênio pra gente Com essas algas que eu tô coletando Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Será que eu tô muito alto? Muito fundo? Vamos ver se a gente encontra Metal Vamos ver se a gente encontra metal Por aqui dos lados Esse metal fica dos ladinhos Assim nas paredes Bora subir agora Já tomou uma dentada Bora, sobe, 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 sobe Metal, metal Tem areia Ai Anacreditor Espera a vida descer Subir um pouco Não dá pra me ver Deixa eu ver se dá pra me fazer outro Não preciso de Precisamos de mais uma areia Quer dizer, várias areias A gente tem que fazer vidro também Um monte de coisa Acho que essa ilha aqui Eu não tô achando metal Não dá pra me ver Como é que tá a minha vida O negócio ali Nessa gravação aqui Eu vou dar um jeito nisso Ah, isso aqui tem isca de tubarão Hum, enquanto a minha vida enche Vamos pescar um pouco Fazer uma isca de tubarão Pra ver se ele me deixa em paz Coletar as coisas em paz Pegamos uma tilápia Tilápia crua Pegamos uma tilápia Uma palometa Palometa É isso mesmo o nome? Não dá pra me ver Agora que eu tô pescando Outra tilápia Deixa eu só ver uma coisa aqui Deixa eu salvar aqui Eu tenho que ver O áudio aqui Do ambiente É alto Mas por que que eu não tô escutando Porque às vezes eu não escuto Quando o tubarão Tá Vou botar um pouquinho de música Quando o tubarão tá Mordendo nosso barco Olha Olha, ele mordeu ali Faltando um ali Vamos lá Acho que aqui dá pra fazer Agora uma isca de tubarão Não dá Tô pescando Não dá pra ver Os tijolos já estão secos Olha Os tijolos já estão secos